O que traz você a este lugar afastado? Estava atrás de um renegado e encontrei dois. Eu não gosto dessa palavra. Você tem uma arma. São loucos! Este vale é sagrado para uma reunião de paz. Se vocês tivessem sacado, nem eu poderia ajudar. Benton, você nos chamou de renegado. Tem algo mais a dizer? O que mais posso dizer? Acreditamos na república, mas na verdade você faz manobras políticas. Às vezes é necessário. Fiz o que achei melhor para o Texas. Sozinhos estaremos sujeitos à completa destruição. Mas, como Estado da União... Um Estado da União? Uma voz no Congresso de ignorantes? Nossas leis criadas porque nos odeia? Um mendigo passando sacola e chapéu entre os patrões? É isso que te aborrece, Tom? O Texas tornar-se menos importante? Ou seria você? Te conheço bem. Você quer ser mais importante. Ser o próximo presidente do Texas. Mas você não vai sacrificar a todos nós... Por causa da sua missão pessoal. Várias pessoas concordam com esse homem. O presidente Jones é uma delas. Hanson Johnson fará o que eu disser. Quando o Norte mandar notícias que votaram nos aceitando... Falarei com o John.